Olá, eu sou Letícia Toledo e este é o Direto da Bolsa. O Ibovespa tinha alta de 0,27% nesta segunda-feira. Entre os destaques de alta estão as ações da Sabesp, que subiam 5%. Na ponta negativa estão os papéis das siderúrgicas e mineradoras, seguindo o movimento observado no exterior. As ações ordinárias da CSN caíam 4,6%. Os papéis ordinários da Vale tinham queda de 3,4%. E o Conselho de Administração da CETIP autorizou a diretoria da empresa a contratar assessores para avaliar uma fusão com a BMF Bovespa. A expectativa é que a CETIP peça um valor maior para se unir à Bovespa. E a visão de analistas é que a BMF vai melhorar a sua proposta de aquisição, que atualmente é de 10 bilhões de reais. E o grande destaque do dia é a notícia de que a Camargo Correa vendeu a sua participação na Alpargatas, dona da Havaianas, para o grupo JIF por 2,6 bilhões de reais. Com isso, o grupo passa a deter quase 70% das ações ordinárias e 20% dos papéis preferenciais da fabricante de calçados. A operação é condicionada a uma oferta pública de aquisição de ações da Alpargatas pela JIF, o que atingirá apenas as ações ordinárias. Por isso, os papéis ordinários da Alpargatas subiam 3,6%, enquanto as ações preferenciais tinham queda de 9%. Este é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre mercado, você encontra aqui em exame.com. Até amanhã!